E aí E aí Espedaço é o bicho Mas o bicho ainda tá vivo E aí E aí E aí E aí Tipo um grilo Sei lá o que é isso Você já tá sem uma perna Não é uma barata É tipo um grilo Um grilo grande Não sei o que é isso Porque ele vai arrepentar Vai, Mália, vai Vai E aí 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 E aí